Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e hoje estamos aqui com mais um vídeo do Wikiplay para falar sobre as notícias mais importantes da última semana. Antes de começar, se você não por aqui já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like, me segue no Instagram que é o roboletissakplay e é isso aí, vamos lá. O Stray Kids fez um comeback incrível na semana passada com a Taito Maniac e o álbum Ordinary, então é meio que óbvio que eles iam estar aqui hoje para nossa recomendação musical. Inclusive ontem eu soltei um vídeo analisando o álbum e dando a minha opinião sobre esse comeback dos meninos, quem quiser assistir vai estar nos cards. E para nossa recomendação de hoje eu tô trazendo a minha beside preferida desse álbum assim que eu amei desde o primeiro segundo que é Charmer. É aquela música que eu não sabia que eu precisava, mas eu precisava. E é simplesmente um hino. Gente, essa música lá é perfeita. Dá para ver que eu amei essa música completamente. E assim, é o Stray Kids, entendeu? É música para deixar quem tá ouvindo animado, feliz, empolgado. Logo, o tipo de música perfeita, então ouçam Charmer, ouçam Maniac, ouçam esse álbum que também tá assim, sensacional. E é isso aí, vamos lá. Infelizmente, mais uma vez nós vamos iniciar o vídeo, comentando sobre idols que estão com Covid. A parte boa é que todos os dessa lista aqui estão apenas com sintomas leves ou assintomáticos. Até o momento da gravação desse vídeo, os idols que testaram positivo foram... E o motivo desse número gigantesco que a gente tá tendo de idols todas as semanas aí sendo contaminados é justamente o fato de que, no momento, a Coreia do Sul tá sendo um dos países que mais tá tendo casos. Teve um dia na última semana que eles tiveram mais de 600 mil casos em 24 horas. Além do número de mortos também, infelizmente, ter subido de 164 para mais de 11 mil. Então eu sinto muito por todos que perderam seus familiares e pessoas próximas, não só na Coreia como em todos os lugares do mundo. E espero do fundo do coração que não só os idols, como todas as pessoas que estão contaminadas no momento, possam se recuperar e ficar completamente bem. E rolou uma polêmica, assim, bem bizarra com a Lisa, integrante do Blackpink, já que ela recentemente foi escolhida como embaixadora para uma marca escocesa de uísque. Obviamente, com isso ocorreram muitos compartilhamentos dos anúncios e vídeos de divulgação, só que esse tipo de coisa é proibida na Tailândia. O CCD, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças da Tailândia, instruiu o Comitê de Controle de Álcool a investigar aqueles que publicaram e divulgaram as fotos e vídeos. E isso aconteceu porque a Tailândia é um país budista e é totalmente ilegal anunciar ou retratar o álcool na mídia lá. Quem infringir essa lei pode ser multado em algo em torno de 15 mil dólares, ser sentenciado a um ano de prisão ou ambas as coisas juntos. E eu vou dizer que, assim, sinceramente, eu não sei o que opinar sobre esse caso, mas eu quero saber o que vocês estão pensando sobre isso. Só que, obviamente, mantenham o respeito e a educação, porque não é só porque uma cultura ou uma religião apresentam algo diferente do que a gente está acostumado a ver, que isso nos dá o direito de ser preconceituosos, né? Então, mantenham o respeito. Agora, vamos falar de uma outra polêmica bem aleatória que rolou, dessa vez envolvendo o Kyuhyun, integrante do Super Junior, e a Taeyeon, integrante do Girl's Generation. No dia 15 de março, a Taeyeon tava tendo um fansign online. E aí, em um certo momento, quando a Taeyeon tava conversando com um fã, o Kyuhyun apareceu e deu um oizinho pra pessoa. Porém, a gente sabe que, na Coreia, qualquer tipo de ação pode ser mal interpretada. E aí, por esse motivo, a atitude do Kyuhyun foi muito criticada, tanto pelos fãs da Taeyeon, quanto pelos coreanos, de forma geral, que falaram que ele teve uma atitude rude ao atrapalhar o fansign, porque esse momento deveria ser algo único e exclusivo da Taeyeon como fã. Principalmente pelo fato de que o fã provavelmente deve ter gasto muito dinheiro para conseguir participar desse fansign. E assim, eu, Letícia, ficaria mega feliz se eu estivesse participando do fansign e, de bônus, ainda tivesse, sei lá, um idol de um outro grupo que aparecesse pra dar um oizinho. Mas se a pessoa que tava na chamada não gostou, não se sentiu confortável, não tem nada que a gente possa fazer, além de respeitar os sentimentos dessa pessoa. Porém, também assim, foi totalmente desnecessário os ataques que o Kyuhyun recebeu depois desse acontecimento. Agora, vamos falar sobre o Dong Kiss, que finalmente tá hitando na Coreia. Isso aconteceu por conta do integrante Jae-chan, que tá participando de um BL, o Semantic Error. E com isso, depois de três anos de debut, o Dong Kiss finalmente tá conseguindo subir nos charts. E músicas como Looping e Crazy Night estão charteando muito bem. Com essa fama meio repentina, a Dong Yeo Entertainment, que é a empresa do Dong Kiss, veio a público com algumas notícias aí, que receberam reações um pouco diversificadas. Eles anunciaram que o Dong Kiss agora vai promover sobre o nome de DKZ, DKZ. O líder do grupo Wondae tá deixando o grupo. O integrante Munique tá em hiatus, porque ele tá machucado. E três novos integrantes serão adicionados ao grupo. Além disso, é óbvio que com a fama sempre vem aquela famosa acusação de violência escolar. E isso tá acontecendo com o Jae-chan, que vem sendo acusado de ter praticado coisas bem complicadas aí quando ele tava na escola. Falaram que além dele ser uma pessoa bem problemática, que constantemente tava se metendo em briga e intimidando os colegas, ele também fumava. E nesse post que fez essa primeira acusação, diversas outras pessoas vieram e falaram que também foram colegas do Jae-chan e que tudo que a pessoa tava dizendo no post era verdade. E o principal problema aqui é que essa não é a primeira vez que isso acontece, porque em 2019, quando o Don Kiss debutou, o Jae-chan também foi acusado de violência escolar. E com essa acusação de agora, a empresa veio ao público e disse o seguinte. Depois que o artigo foi publicado, passamos pelo processo de identificação e confirmação do artista e avaliamos que não é verdade. Como o assunto é socialmente importante, já confirmamos com a escola uma vez antes da estreia do grupo. Continuaremos a monitorar informações falsas e comentários maliciosos relacionados aos membros do Don Kiss e todos os nossos artistas, incluindo Jae-chan. No futuro, sem qualquer acordo ou clemência. Se você encontrar alguma postagem maliciosa relacionada a artistas pertencentes a Dong-Yong Entertainment, informe-nos. Nunca ficaremos parados e assistiremos a uma flor que começou a crescer, ser pisada pela falsa acusação de alguém que está escondido em um espaço anônimo." E pra gente finalizar, seguindo no mesmo tópico aí do que aconteceu com o Jae-chan, um fã do Stacey fez um post no Twitter alegando que as atitudes das integrantes do Stacey, ou Stacey, tá gente? Eu não sei como vocês falam, mas enfim. Falaram que as integrantes do grupo não estão sendo muito legais com a Jae. O tweet já foi deletado, então eu não tive tempo de tirar prints pra poder colocar aqui pra vocês. Mas era uma daquelas threads mostrando os momentos em que a Jae tinha se sentido desconfortável com piadinhas e coisas que as integrantes falavam. E assim, eu não acompanho o grupo, tá? Eu só sei quem são as integrantes, conheço as músicas, mas eu realmente não acompanho elas a fundo. Então a minha opinião vai ser baseada nesse vídeo que vocês estão vendo aí e única e exclusivamente nesse vídeo. Por esse vídeo, quando as meninas começam a imitar a voz dela, dá pra perceber que ela coloca a mão no ombro da Yoon, meio como se fosse um dá pra parar, mas ao mesmo tempo eu não consegui enxergar ela tão desconfortável assim nesse vídeo. Como eu disse, eu tô analisando apenas esse vídeo. Então foi aquela coisa meio tipo, ah, para com isso, mas ela não pareceu se importar tanto assim. Então se tem pessoas aí que acompanham o Stacey, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários sobre esse assunto, porque eu acho que é mais válido a gente ver a visão de quem realmente acompanha o grupo e é mais próximo dos integrantes. Mas é isso. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha. E até a próxima!